Tá, vamos lá, então voltando pro Ninja, voltando pro Ninja. Ah, eu tô amando ouvir vocês. Ninja. Eu tô emocionado de estar aqui. Ô Ninja, eu tô ouvindo o cara você falar muito sobre Deus e tal. Você nasceu num ambiente espiritualizado? Ou alguma coisa assim? Cara, eu vou falar assim, mano. Se você ver, sendo muito honesto assim, meu pai me criou pra encontrá-lo. Mas não era uma família religiosa. Eu nasci, sabe, com geralmente pessoal católico, né? E eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas não frequentava a igreja. Nada disso. Mas ia em centro espírita, kardecista, né? Ia, sabe assim, mas pelos ensinamentos e toda maneira como meu pai conduziu a vida dele, e como ele me criou, sabe? Também ali da aula da... Ele... Pra isso, né? Mas esse encontro, esse renascimento, isso é muito recente. Quando que veio e como que foi? Isso é muito recente, cara. Isso é... Porque assim, como eu te falei, Thiago, eu tive a coragem de fazer as coisas do meu jeito. Mas eu não sabia que ia chegar aqui. Não sabia. Então a pessoa fala... Porque, se você sabe, eu já tinha ido direto. Né? Mas foi, graças a Deus, foi tudo perfeito. Mas foi indo, cara. Foi até... Foi por isso que é o esquema da faculdade. Porque foi contra tudo o que todo mundo falava. Mas teve algum momento que você... Mas assim, foi uma sequência, sabe? Como eu falei, é o seguinte. Teve uma época depois de jogando, depois que eu parei, eu fiquei muito louco. Muito louco. E como assim? Amava, loucura, bebida, doideira, droga, tudo. Loucura, amava, amava de paixão. Vivia pra isso. Vivia pra isso. E assim, e com isso eu tirei totalmente a culpa da minha vida, porque aquilo me fazia bem. Então que todo mundo ficava apontando, falando... Quanto mais você falava, mais eu fazia. Mais. Mais. Porque, como eu te falei, a pergunta principal nunca ninguém fazia. Todo mundo opinava na minha vida sem ninguém perguntar se eu estava feliz. Que é a única coisa que interessa, sabe? Então, de pulando, de fazendo as coisas, assim. E foi os momentos onde, sabe, eu ia conhecendo as pessoas e vendo, assim. Mas muito alto conhecimento total. Só que eu sei onde foi me levando, sabe? Mas eu sempre estive na busca. E aí, um belo dia, eu fui num centro espírita. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um guru espiritual, né? Um deseo guia. Falei pra ele, entrei lá e ele olhou bem na minha cara e ele falou... Douglas, o que você tá fazendo aqui? E aí eu falei pra ele, eu vim buscar proteção. Ele começou a cagar de rir na minha cara. Ele ria e ria. E ele falou, você quer proteção? Falei, quero. Ele falou, eu vou te dar proteção. Falei, tá bom. E aí ele falou, você vai começar a ler a Bíblia. Aí eu falei pra ele... Olha pra minha cara, sangue bom. Com todo respeito. Eu acredito em Deus, acredito em Cristo, mas... As paradas da Bíblia, lá de trás, sabe? Os negócios, as histórias... Não sei, Dadão e Eva, e construindo as coisas em tantos dias. Não vira, e ainda tem as paradas, sabe? Dos crentes, não vira. Ele falou, muita calma que eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Ele falou, até dentro do livro tem código. Aí eu falei, perfeito. E ele me passou. E eu fiz. E mudou absolutamente tudo. Pra você ter uma ideia, eu tô aqui, não fico mais louco. Tem mais nada pra mim na loucura. E em nenhum momento, Tiago, eu virei e falei, preciso parar de beber. Preciso parar de ficar louco, tá fazendo mal. Não, nunca essas palavras saíram da minha boca. Só tinha amor na parada. Simplesmente preencheu tudo. Não tem mais nada pra mim lá. Sabe? Eu achei o que eu tanto procurava. Porque é isso que preencheu tudo. Então, isso eu passo com o maior prazer. Pra todo mundo que tá daquele lado lá, lembre-se. E eu gosto de deixar sempre claro. É livre arbítrio. Cada um faz o que quiser. Faz o que você quiser, cara. Vive a vida que você quiser. Por favor, do seu jeito. Só que tem alguém lá que tá na busca. E eu tô só passando a minha experiência pra quem tá desse lado aí. E o que aconteceu comigo. Que foi como você perguntou. E ele falou, Douglas, você vai ler o Novo Testamento. Tudo que você conhece sobre Jesus Cristo. Foi seu pai que te ensinou. Sua mãe. Um padre, um pastor. Um vídeo na internet. Um livro. Telefone sem fio. Eu estou te dando o canal direto. Porque o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Cristo. Ele é pessoal. Ele é individual. Ele é intransferível. É a coisa mais particular do mundo. Por isso que não tem como eu pegar aqui e colocar no Tiago. Não tem como eu pegar aqui e pôr na minha mulher. Não tem. Que nem do meu pai, já sabia. Mas não tem. Deixa a caminhada. E é isso que me chamou atenção muito no começo. Quando você falou sobre a série. Que não é do Senhor dos Anéis. Como ela chama? Anéis de Poder. Anéis de Poder. Que você falou. Tem muita coisa de negócios pra quem tem o olho treinado. Todos os filmes de Hollywood. As mensagens divinas estão todas lá. Pra quem tem o olho treinado. É impressionante. Você me mostra o filme. Senhor dos Anéis. Rock e Bobô. Comando pra matar. Eu acho a mensagem. Tem um motivo. Porque esses filmes estão de sucesso. Tem um motivo. É o legado. Que é deixar o caminho. Como você vai encontrar. E aí cada um usa o seu. Porque o que nós fazemos aqui é a mesma coisa, Tiago. Como você falou aqui do dinheiro. Ele é... É a mesma coisa. É pra você encontrar esse caminho. Então, essa é o que eu posso passar de maior presente. Pra quem tá do lado de lá. E o que funcionou pra mim. Lembre-se. Cada um tem a sua individualidade. Só que o que eu vou passar pra vocês é o guia. É o guia. Então é o seguinte. Ele falou. Você vai ler o Novo Testamento. E você vai ler. Ele começa em Mateus. E você vai ler até Judas. Não é pra ler o Apocalipse. Ele falou. O próprio nome já diz o Apocalipse. Ele falou. Não, não. Ele falou. Mateus, ajuda. Eu falei. Perfeito. E você vai ler um pouco por dia. Isso vai te dar a proteção que você quer. E eu comecei, Tiago. Eu lia o primeiro dia. Faltava cinco. Aí eu lia depois mais uma vez. Ficava quatro dias sem ler. E assim foi indo. E a passagem foi o seguinte. Eu levei dois anos pra ler. A primeira vez. A porra agora é? Dois anos. E funciona da seguinte maneira. E depois que você lê tudo. Começa tudo de novo. Eu já estou na quarta virada. E essa leitura vai te acompanhar até você entrar no caixão. E olha o que tem feito na minha vida. Eu sou a prova viva da parada. Mas eu vou passar e falar aí. Como é que faz essa leitura? Você abriu a parada. Aí você lê. Novo Testamento, Mateus. A genealogia de Jesus. Pronto. Marca a página. Pode tocar a sua vida. Começou. Demos o primeiro passo. Já foi. Então assim. Não tem regras. É um pouco todo dia. Mas geralmente eu leio um versículo, né, Tiago? Que chama um... Um capítulo ou um versículo? Não. Um versículo é onde tem um negrito. É um versículo, não é? Não, você tem o capítulo, aí cada número é um versículo. É isso. Então, versículo. Um versículo. Um pouquinho. Um negocinho um pouquinho. Então assim, é só isso por dia, cara. Sabe? E aí você vai ler, marca a página, sempre no seu particular lá você, abre e lê, marca a página e toca o seu dia. Toca o seu dia normalmente. Amanhã, você abre, você pega da onde você parou, lembra da onde você parou e lê. Porque a vida é pra frente. Sempre pra frente, não é pra trás. Então lê. E outra coisa. Você leu, não entendeu absolutamente nada, não tem problema. Não é pra você. Mas lê. E marca e foi. E foi essa caminhada, Tiagão. E foi indo, e foi tocando. E você continua lendo. E aí, eu tô na quarta virada. Isso aí me acompanha pra sempre. Mas é o Seleção de Mateus até Judas, então. De Mateus até Judas. E agora, só que é o seguinte, como eu te falei. Esse é o guia, né? Então agora, como é as coisas? Agora eu quero conhecer mais. Legal. Então assim, e com essa liberdade. Então, isso é o que eu falei. Te dá essa liberdade, sabe? De você agora. Quero conhecer o resto. Conhecimento, caramba. Quanto mais, melhor. Você já leu o provérbio? Já leu o provérbio? Já leu uma vez. Leia ele inteiro também. Eu fui acompanhando. E quero voltar de novo. Tem muita coisa legal. Quanto mais você lê... Você que leu muito sobre Jesus, você deve ter visto o Sermão do Monte, né? E aí, tem várias passagens onde Jesus acaba mencionando sobre a água, né? Aquela fonte. E quanto mais você bebe, mais sede você tem. É isso. É uma fonte inesgotável. Então parece que quanto mais você lê, mais você quer ler, né? É isso. Você vai se alimentando, né? Agora... Agora... A 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